Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nos últimos tempos, observamos uma frenética busca por muitos cristãos, especialmente protestantes pelo anticristo. No entanto, é importante considerar que a presença do anticristo pode ser diferente da imaginação popular, marcada pela expectativa de sua aparição física. Em vez de procurar uma figura singular e maligna, devemos analisar o surgimento de um sistema e uma doutrina que o sustentem, tanto do ponto de vista funcional quanto ideológico. Antes de aprofundarmos este tema polêmico, vamos todos orar juntos. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, humildemente nos apresentamos diante de Ti, neste momento de oração. Conceda-nos a Tua graça e iluminação enquanto nos preparamos para refletir sobre as questões que envolvem a presença do anticristo em nosso mundo. Senhor, que o Espírito Santo guie nossos corações e mentes, concedendo-nos discernimento para compreender as complexidades da doutrina, do sistema e da espiritualidade do anticristo, dá-nos a capacidade de enxergar além das aparências superficiais, para que possamos discernir as influências contrárias à Tua verdade. À medida que exploramos as escrituras e a tradição, que nossos olhos espirituais se abram para a sabedoria contida nelas. Concede-nos a força para resistir às tentações do anticristianismo, fortalecendo nossa fé e comprometimento contigo. Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, inspire-nos a viver de acordo com os Teus ensinamentos, a exemplo dos santos que resistiram às adversidades, que possamos ser guardiões da verdade, promovendo os valores do evangelho em um mundo muitas vezes desafiador, que esta preparação nos torne instrumentos de Tua paz e amor, que possamos enfrentar os desafios contemporâneos com a coragem que vem de Ti, confiantes em Tua vitória sobre as forças do mal. Abençoa, Senhor, todos os que buscam compreender a presença do anticristo em nosso tempo, que essa busca seja permeada pela luz da Tua verdade e pela firmeza da nossa fé católica. Conceda-nos Tua bênção, ó Deus, e que ao explorarmos este conteúdo, possamos crescer em conhecimento, fé e devoção a Ti, por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra anticristo deriva dos termos gregos, anti e cristos, significando contra ou oposto a Jesus Cristo, guerreando contra ele e buscando suplantá-lo. São João, em suas cartas e no Apocalipse, menciona muitos anticristos ao longo da história. No entanto, a interpretação varia e alguns associam o anticristo a eventos apocalípticos. A Igreja Católica não possui uma doutrina oficial sobre o anticristo, mas há visões que permeiam a tradição cristã, aplicando o termo a figuras históricas brutais ou a líderes políticos malignos. Uma tendência moderna é considerar o anticristo como uma figura política má ou discordante. No entanto, existe uma tradição que sugere a chegada de um líder mundial messiânico antes da segunda vinda de Cristo, liderando uma perseguição global e supervisionando uma ditadura que controla todos os aspectos da vida. O anticristo pode ser entendido como um sistema ímpio, capaz de controlar tudo e enganar as pessoas. A marca da besta mencionada por São João no Apocalipse, o número 666, pode simbolizar a escravidão ao sistema totalitário, que controla economicamente aqueles que não a aceitam. Santa Ildigarla, da Virgem, no século XI, profetizou sobre os valores associados à última era do anticristo. Ela menciona duas bestas, um porco preto e um lobo cinzento, simbolizando vícios sexuais e a astúcia generalizada. A propagação da doutrina perversa do anticristo justificará pecados extremos, levando muitos batizados a seguir tal ideologia. O anticristo pode ser identificado não apenas em uma figura humana, mas em uma doutrina, um sistema e uma espiritualidade que atinge a imaturidade. A auto-idolatria, a falta de respeito pela autoridade divina e a substituição da adoração a Deus pela adoração ao eu são indícios do avanço do anticristo, a propagação de heresias e a apostasia também contribui para a ascensão desse sistema maligno. Portanto, questionamos se já estamos vivendo em tempos nos quais a doutrina, o sistema e a espiritualidade do anticristo estão amadurecendo. A resposta a essa pergunta é crucial para compreendermos o verdadeiro significado da presença do anticristo no nosso mundo. Essa reflexão nos leva a considerar os desafios enfrentados pelos cristãos diante da propagação da doutrina perversa do anticristo. A sociedade contemporânea, muitas vezes, abraça valores que contradizem os princípios fundamentais da fé cristã, promovendo uma cultura que desafia a moralidade e a tradição. A ideia de um sistema totalitário, que busca controlar todos os aspectos da vida, ressoa nos tempos modernos. Observamos regimes autoritários que, mesmo sob a fachada da liberdade, restringem a expressão religiosa e impõem valores contrários à fé cristã. O avanço de ideologias que buscam marginalizar a religião, novos padrões éticos alinham-se com a visão do anticristo como um sistema abrangente e opressor. A figura do anticristo, portanto, transcede a mera identificação de uma personalidade singular. Está enraizado em uma mentalidade e estrutura que desafia os princípios cristãos, subvertendo a verdade e promovendo uma auto-idolatria, que desvia a adoração de Deus para o eu. Nesse contexto, a pergunta sobre a maturidade da doutrina, do sistema e da espiritualidade do anticristo ganha importância. À medida que testemunhamos mudanças sociais e culturais, é vital discernir os sinais desse sistema anticristão que pode se manifestar de maneiras sutis, muitas vezes disfarçado de progresso e modernidade. Os desafios para os cristãos incluem resistir às influências anticristãs, preservar os valores fundamentais da fé e manter a adoração a Deus acima de qualquer auto-idolatria. A compreensão do que o anticristo pode manifestar, não apenas em eventos apocalípticos, mas também nas escolhas diárias que afetam a moralidade e a integridade espiritual, é crucial. Portanto, instamos os cristãos permanecerem vigilantes, aprofundarem sua compreensão das escrituras e buscarem viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao fazê-lo, poderão resistir os desafios impostos pelo sistema anticristão em evolução e preservar a verdadeira essência da fé cristã em meio às complexidades do mundo contemporâneo. Então, irmãos, o que vocês acham disso tudo? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho